Olha aqui, que lugarzinho agradável. Olha que vista bonito aqui, cara. Olha só. Nossa, mano, valeu a pena ter vindo. Não, é verdade. Oh, a da cidade aqui é a vista melhor do que a lá do Cristo. Não é não? Sim. A vista da cidade daqui é melhor do que a lá do Cristo. O que você quer dizer comigo, vai? A aquara rachada. Segura aqui, Dino. E aí vai jogar o bambu na cara agora. Imagina que não. Aí depois os moleques dele ver esses vídeos... O moleque dele ver, não, papai não faz essas coisas.